A presidenta Dilma Rousseff afirmou nesta segunda-feira em sua conta no Twitter que a conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio, realizada em Bali na última sexta-feira, fortaleceu o sistema multilateral de comércio. Para a presidenta, os resultados são positivos para o Brasil porque facilitam o acesso de produtos brasileiros a mercados do mundo inteiro. A presidenta Dilma Rousseff ainda disse que os acordos multilaterais são a saída para que todos tenham voz e não aconteça a imposição dos mais fortes sobre os mais fracos. A organização fechou o primeiro acordo comercial em quase 20 anos, desde a sua criação. Pelo acordo aprovado, haverá menos burocracia nas fronteiras e a abertura dos mercados a produtos de países em desenvolvimento. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto